A rede de assistência social no Brasil conta hoje com mais de 10 mil unidades de atendimento. Um dos objetivos é coordenar o pagamento do benefício de prestação continuada. O plano de ação do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, de enfrentamento ao mosquito Aedes aegypti e à microcefalia, foi tema do programa Teleconferência MDS, que reuniu agentes públicos e especialistas no assunto. A secretária Ieda Castro lembrou também que famílias com bebês com microcefalia que tenham renda familiar por pessoa de até 220 reais, o que equivale a um quarto do valor do salário mínimo, têm direito ao BPC, o benefício de prestação continuada. Esse benefício foi instituído em 1988 para prestar assistência social a pessoas com deficiência e a idosos e deve ser solicitado junto ao INSS. Às vezes essa família não sabe e com certeza ela vai precisar ir com mais frequência ao médico, ir com mais frequência às atividades de estimulação, então ela pode precisar de um suporte financeiro. E o BPC é isso, é um aporte financeiro, é uma renda, é um salário mínimo, para que essa família possa cuidar melhor do seu bebê. Obrigado. Obrigado.